Façam suas apostas, senhoras e senhores! Quem será o grande campeão da noite? Chama de mediário galo doidão ou será... Obama Fried Chicken! Tá todo mundo preso! Arruma a mala depressa! O que você aprontou dessa vez, pai? Uma cagada! Eu sabia! Porra, pai! Não se preocupe! Nada vai dar certo! Meu pai é um mestre em fazer cagada. Ele é um profissional do ramo. Eu queria contratar os seus serviços. Eu quero que você seja Bob Savanandra. Nosso real objetivo aqui na Terra, todos sabemos, é ganhar... Champanhe. Adoraria. Vou apresentar o nosso querido guru aos nossos convidados. Embaixador? Senhor Hilbert Mugamba. Eu tenho o casto prazer de lhes apresentar Frei Emil Bussescu. Busso o quê? Frei Emil Bussescu! Viajeira... Você pensa que eu invento esses golpes pelo dinheiro, né? É tudo pelo espetáculo. Nada vai dar certo não, acho melhor descontrair. Ai! Cuidado! Não vai estragar a máquina! Aconteceu uma cagada! Essa fala é minha! Não importa o tamanho da desgraça! O que vale na vida é que se faça rir! Cadê o papel? Você não trouxe? Pensei que você tinha trazido. Não se preocupe! Nada vai dar certo! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL